E aí galera, beleza? Megas aqui pra mais um vídeo pra vocês e hoje estamos de volta aqui ao Missal, né? Vamos lá, temos aqui uma cadeira e nós, lembrando que no último episódio nós ficamos cobertos de sangue E o nosso objetivo primário era nos limparmos, né? No caso, eu tava pensando, eu não joguei mais o jogo depois disso, mas eu tava pensando em vir pra cá, ó Porque, ó, tá vendo? A água não faz nada Tá bom, opa, tá aceso isso aqui Eita porra, será que eu devo fazer? Yoshino's Grave Nossa, essas são as covas da Saltomi, caraca, velho Nossa, mano, o Missal tá criando covas pra todo mundo Aqui são todas as pessoas que podem morrer Será que eu posso impedir a morte das pessoas? Porque eu acho que esse jogo tem mais de um final, caras Deixa eu só abaixar um pouco o som Ou pelo menos ver se tá normal o som Calma aí que eu já... Deixa eu ver se o som tá... Tá, tá normal Tá Vamos lá então, vamos descer Aqui Tá, vamos com calma Eita Que que que... Na verdade, o que que é aqui em cima? Boulders Boulders Ele mandou... Boulders acho que são essas coisas aqui que eu quebrei, né? Acho que é porque eu tô com o taco na mão Eita porra! Eita porra! Eita porra! Que isso, velho? Que isso? Viu uma cabeça voando aqui? Ah, esqueci da quick save Beleza, não tô tão longe assim Caralho, que bizarro isso, velho Tá bom Ah, eu descobri também ali no site Que isso aqui, ó, galera Ó, adorne esses lugares B-A-C Esses lugares são as salas Que eu tenho que ir E colocar flores nelas Eu tava dando uma olhadinha no detonado Mas uma olhadinha bem de leves E eu vi essa dica sobre os lilis, né? Que a gente já pegou os lilios Bom, eu não sei se é aqui não que a gente aqui Eu só sei que eu vou dar um quick save aqui Pra caso a gente morra Saca? Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Que isso? Mano Por que, velho? Por que? Não entendi o que que é Boulders Será que é porque Eu tenho que ir pro lado depois de quebrar eles? É isso? Será que, tipo, tem alguma coisa na lateral aqui escondida Ah, entendi Olha como eu sou ninja, caras É só a gente vir, tipo, correndo Assim, ó A gente vem daqui A gente vai quebrar esse Daí a gente vai vir aqui assim, correndo E vai entrar aqui Hum, entendi Então a gente vai correndo Ah, tá, entendi, vai Ah O que aconteceu? O que aconteceu? Tá, a cabeça foi embora Tá, vamos, vamos, vamos vir pra cá Opa, o que é isso? Desci Ai, caralho Deixa eu salvar Caralho O que que é isso? Tá me lavando? Caralho Nossa, tinha tanto sangue assim Eita, porra, o que é isso? Onde que a gente... Ah Salvar Isso aqui Eu devo pegar isso aqui Achou a parte da missal Missal, eu te encontrei Ah, peguei a cabeça da missal Que legal, caras Hum, interessante Bom Salvar, né Agora a gente pode fazer o seguinte, ó Vamos ver se a gente tem... Opa, a gente tem partes Sim, a gente tem a cabeça dela Legal, cara A gente pode fazer isso aqui, ó Warp Aí eu vou pra... Pro Student Council Eba Me teletransportei Aí eu vou... Salvar Data 2 Beleza E temos aí um progresso pro vídeo de hoje Achamos a primeira parte da missal Então, eu sei que uma das coisas que a gente precisa fazer É libertar os caras das classes Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai entrar nas classes Onde que tinha uma escada mesmo pra... Pra... Pra uma classe superior ali Aqui tinha um corpo, né Não posso fazer nada Não, aqui não tem nada mesmo, cara Onde que é que a parte que tinha... Que podia subir É aqui, será? Aqui Salvar Ah, é aqui, ó Desse lado É aqui que tinha um professor Tá, agora ele vai nos matar Professor Ufa, ufa Graças a Deus Eu estou surrado Eu desmaiei depois daquele terremoto E eu acordei trancado no armário Naturalmente Ele foi feito pra não ser aberto de dentro A escola parece estranha Eu vou dar uma olhada em volta Por favor Professor É perigoso aqui Ele foi Será que ele vai ficar bem? Hum... Tem alguma coisa no armário Isso é uma chave de armário O professor deve ter derrubado Uh, pegamos uma chave de armário Vamos salvar aqui O... Onde... Aqui é uma das classes Será que a gente pode pôr os lírios? Não Onde que a gente pode pôr os lírios? Caralho 2A Bizarro, cara Eu tenho detonado Que eu posso olhar do jogo Detonado oficial Mas eu não tô afim De apelar pro detonado Hum, aqui é a biblioteca Tá certo Tá bom Hum... O que temos aqui? Será que é aquele armário Que tá... Fazer barulho? Vamos salvar Ah, é sim Não Não vou abrir Nem fudendo Tudo bem que eu tenho um taco Mas, né Aqui temos umas Pegadas Opa Aqui temos como descer Então... Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, velho? Que sinistro, mano Que bagulho louco Esse jogo, cara Sério Que isso? Fantasma ali Eu não posso olhar pra trás Deixou Ah, eu não posso voltar Tô preso Eu vou morrer Não Me mata, vai Por que tudo que é me matar nessa porra? Espero que eu te expliquei no final Tipo, não seja só simplesmente Aí Fantasmas querem te matar Tá bom Sei que não é pra ir pra lá Não tem como... Opa, tem mais um andar aqui Eu não sabia que dava pra subir mais um Hum Onde nós estamos? Aqui é uma parte nova Salvar aqui Deixa eu ver aqui pro canto já Sempre pra... Puta que pariu! Que foi isso, mano? Que isso? O espírito maligno Eu te peguei Caralho, mano Todo mundo nesse jogo me mata Toma no cu? Vou salvar de novo aqui O que é que eu vou estar com você? Esse pedaço de merda Ai! O espírito rastejante O espírito são um burro O que é isso? Eu tô no... Rooftop Tem um fantasma ali Nossa, aqui é o lado de fora da escola Tipo, a gente tá no... No inferno Só pode Tá, mas por que eu preciso chegar aqui? O que que tem aqui? Cadê o espírito? Você vai cair de novo? Não Não vai Caiu Tá, o que temos nessa sala aqui? Tem um cara ali Ah, é aquele covardão Primeiro vamos abrir isso aqui Nada 3C Esse namorado da mina que morreu Dá o Otomi Peraí, deixa eu salvar Toma Uá Aqui Não me assuste assim Você sempre me assustou Eu acho, tipo Mas eu acho que você é... Ah não, você sempre pareceu tipo um cara da hora e tal Mas você é realmente um covarde Como assim? Ainda assim Não posso acreditar que essa Otomi está morta Otomi E não é minha culpa Eu não fiz nada errado É tudo culpa da Missal Droga Missal vai me matar Me ajude, Aki Então você me ajuda Nós vamos salvar a Missal juntos Hã? Não seja idiota É a culpa da Missal que tudo isso aconteceu Por que diabos eu gostaria de salvá-la? Você gostaria de ficar aqui pra sempre? Porque eu não me importo com o que acontece com você Até mais Ei, ei, espera, espera Ok, eu vou fazer o que você quiser Só não me deixe sozinho Oh, está bem Não fique pra trás Sim, ok Vamos lá Eita porra Ele vai morrer? Não, não acredito Toma Toma, fique comigo Ótimo, nem vou estar respirando Eu tenho que tratá-lo Agora eu peguei o maluco pra mim, tá ligado? Tipo Onde nós temos Uma Enfermaria Ou seja lá o que for Hihihihi Hihihihi Eita Peu Lapirumba Gente, eu vou te atingar Caralho Que susto do caralho, velho Que esse jogo me dá Salvar aqui O que acontece com essa porra? Você fica aqui na porta Ele vai abrir Não É só se fizer duas vezes? Não Que visão O que é isso aqui? Uma Coisa de emergência Tocar Nada aconteceu Apertar Eita Que porra foi essa? Tá bom Salvar, né? Ah Consenso estudantil Lol Tá, vamos salvar Por que não, né? Tipo Nossa, a gente abriu uma passagem Agora que eu vi que a gente abriu uma passagem Pro consenso estudantil Tá certo Tá certo E aqui O que que é? Ah, enfermaria Eu sei onde que é Eu sei onde é que é a enfermaria Eu posso deixar o cara lá Eita Caralho Caralho Maluco Que Você não faz nada? Nem Championes Tá bom Você não vai fazer nada Porra Que susto, mano Desculpe novamente Pela minha voz Meio de pato Com câncer de De laringe Que eu já falei No meu último vídeo Mas É porque eu tô Eu tô Eu ainda tô meio mal da gripe Mas Eu resolvi gravar Porque eu não tinha nada pra fazer Exatamente E eu preferi gravar Um pouco de missão Mas eu preciso lembrar Onde a enfermaria Na biblioteca Nossa Deixa eu falar com ela Vai, vamos ver se ela tem uma ajuda Pra mim Ah O que é isso? Aqui Por favor, ajude o Toma Ele é meu amigo de classe Ah É aqui mesmo Uh Isso deve Estar bom Novela Toma Vai ficar aqui um pouco Os espíritos Não parecem vir aqui O que? Eu não posso fazer isso Não com esse homem misterioso Ele é só meu amigo de classe Toma não é tão assustador Eu juro Só por favor Ah Ok Se você diz Isso aqui Uh 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 Vai ficar tudo bem Tá bom Vamos salvar Uh O que eu preciso fazer agora Tô realmente perdido Como é que a gente consegue Uma outra parte da missal Olha Essa parte não tinha vindo Eita preula Tinha aparecido uma outra eu ali Ah Essa Salão loop infinito Caralho Essa salão loop infinito Posso quantas vezes eu quiser Que ele não vai me deixar sair Acho que é aquela menina que aparece ali Enfim, né Operações Qualidades Hum Como é que acho que é de onde eu só ver professor Certo? Aqui temos a Libraria Não, aqui não é Caralho, viu Vamos pro primeiro Primeiro andar Hum Aqui que não tem nada Onde que é aqui? Cadê a A menina A minha amiga A mesa do Sota Hum Cadê a minha amiga? Ah, aqui que tinha uns armários trancados, né Tá bom Se eu Se eu Se eu pegar a chave Essa é a chave do que? Ah, essa é a chave da chave Tá certo Estranquei Vou salvar, né Porque Estranquei Opa, achei alguma coisa Eita Achou uma parte de missal Peguei o cérebro Da missal Ai Caralho Tá certo Vamos lá então Já peguei mais uma parte Da missal Missal Já tem a cabeça Praticamente formada Aí no rolê Agora que eu vi que a gente tem A chave da saída de emergência Caras Então faz o seguinte Eu vou salvar aqui Daí eu vou Dar um warp Eu vou Para o conselho estudantil Eu vou salvar E a gente vai fazer a última coisa Por hoje Vamos salvar no 1 A gente vai A gente tá no terceiro andar A gente tem que descer A gente vai descer aqui E a gente vai Lá para onde tinha aquela Coisa de saída É aqui que tinha aquela Não Não, aqui vai para o laboratório Eu não quero ir para o laboratório Eu quero ir para onde tinha aquela menina Que ficava Fantasma Tais da gente Sabe É lá que é Opa É aqui Eu acho É aqui, será? Não sei Minha mão direita já tá doendo Deixa eu ficar segurando esse botão É aqui mesmo Eita porra Que vem um fantasma daqui Não sei porquê Tá Vamos lá Mandando Destranquei a porta Caralho Cidade de fantasma Não posso salvar Hum, acho que é porque eu tô fudido Tem um cara ali Kudô Aqui Você está machucado Você está bem? O monstro me pegou Eu tentei correr Mas eu acabei quebrando minha perna Isso machuca Ajude Essa voz Missal? Kudô também pode ouvi-la Missal está com dor Droga Se eu fosse um pouco mais rápido Para salvar Missal Kudô Missal e eu estávamos juntos Desde o Dia de infância Nós brincavamos toda hora Na No prézinho Eu fui Eu fui tipo Teased Eu fui tipo Instruído Assim Alguma coisa assim Brincar com essa Com Não Eu fui tipo Assustado Para não brincar mais com essa garota Então Eu tentei Evitar Missal Mas quando eu descobri que Missal Estava sofrendo bullying Eu não ajudei E agora Me desculpe Missal Me desculpe Missal Me desculpe por não poder te ajudar Eu vou estar aí em breve Eu estou sempre do seu lado Por favor não cause mais tristeza Ok Missal Kudô Kudô Sim Por que não Kudô please Ah sabia 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 que essa merda Ia acabar me matando Ai caralho Onde eu estou Nem sei É aqui no 2 mesmo No 3 Nossa Cada vez é do 1 Caralho Que susto mano Como eu odeio essa caveira É nesse? Não Não é nesse né Não não é nesse Meno 2 A gente vem aqui então Eu vou passar aquela historinha com o Kudô E eu não vou salvá-lo Porra Salvar aqui né Por via das dúvidas Pá Fantasma e camarada Aqui não tem volta Acho que é Missal Que está atrás de mim cara Estranquei a porta Ai eu vou pra frente Beleza Ai eu falo com o Kudô Acelero o processo aí Champions Tá 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 Kudô Não vamos assistir Missal Veio pra me encontrar Agora Nós estaremos sempre Pra sempre juntos Eu te amo Missal Ai ele gostava do Missal Que bonitinho Você está errado Eu nunca gostei de você mesmo Olha Missal cara De cabelo roxo Acho que era a fantasminha dela Que estava me seguindo mesmo Eu nunca gostei de você de verdade Agora morra Nossa Missal Não faz isso cara O cara disse que te ama Mi Missal O cara virou sopa Isso é horrível Caralho Deixa eu pegar meu taco de novo né Porque Posso salvar? Não posso salvar Nada aqui Nada mais que eu posso fazer Nada tipo nessa parte de fantasma Da cidade Vou ter que voltar Tá porra Sem retornar Pra Pra aquele rolê Ih vai vir um fantasma Aqui Calma ai que eu to ligado Não Não vem Ufa Tá bom Então Então Eu achei que já deu 20 minutos de episódio né Daí eu vou Eu Pros próximos episódios Minha 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 capacidade De De resolver o problema sozinho Tá ficando Meio baixa Então Eu acho que eu vou ter que Pelar pro detonado A partir dos próximos episódios Vou salvar aqui no 2 Mas Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar seu joinha E se possível seu favorito Pra me ajudar a divulgar esse vídeo E avaliar ele E Comentários Como sempre são muito bem vindos Eu sei que eu esqueci Nos últimos dois vídeos De deixar pra vocês O link pra download Do jogo Na descrição Porque isso é um jogo de graça Completamente free Pra vocês Ele é muito leve Muito 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 leve Mas Eu acho que eu vou esquecer De deixar nesse vídeo Então se eu não deixar É só procurar no Google Por Missal Você digita Missal No Google Do jeito que tá escrito no título E o primeiro resultado que dá É o site do Missal Você pode baixar de graça O jogo só tem em inglês Na verdade ele foi traduzido Fan traduzido Ele foi um fan que traduziu ele Pra o inglês Porque ele é um jogo japonês Originalmente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E estejam gostando dessa série E Nos vemos no próximo vídeo de Missal Então Muito obrigado Falou E até os próximos vídeos Tchau